Fala galera, beleza? Flamengo campeão da Libertadores pela segunda vez em sua história. Venceu o River Plate por 2x1 na decisão em Lima, primeira vez que a Libertadores foi decidida em jogo único. Brilhante conquista da equipe liderada pelo técnico Jorge Jesus contra um time histórico que também é esse River Plate do Marcelo Gallardo, que era o atual campeão, tinha vencido em 2015 também, tudo sob o comando do técnico argentino. Um jogo bem diferente do Flamengo em termos de potencial, em termos do que esse time já mostrou na temporada. Vou seguir minhas anotações, beleza? Porque eu costumo sempre, durante todas as partidas que eu analiso, que eu assisto a trabalho mesmo, eu faço minhas análises táticas e também todas as minhas anotações durante o jogo, então vou seguir o meu roteiro aqui de análise da partida. Os primeiros cinco minutos, muita pressão do Flamengo, um volume de jogo grande, 60% de posse de bola. O Gerson livre, conseguindo se posicionar sem a marcação do River Plate se aproximar. Leitura de jogo do Marcelo Gallardo, muito boa. Rapidamente o River acertou a sua marcação, encostou o Palacios no Gerson. Os dois atacantes, Borré e Matias Soares, apertavam a saída de bola na saída de bola do Flamengo, ficavam em cima do Rodrigo Caio e do Pablo Mari. De La Cruz e também o Nátio Fernandes, pelos lados do campo, marcavam os dois laterais. E aí a saída de bola ficou quase que toda a responsabilidade dela, sob os olhares, sob os pés do William Arão. Então essa leitura rápida de jogo que teve o Marcelo Gallardo, com esse posicionamento do seu time na marcação, complicou demais a vida do Flamengo. E aí o gol do River saiu com Morré aos 14 minutos do primeiro tempo. O River Plate conseguiu, no primeiro tempo, tirar o Flamengo da sua zona de conforto, com essa marcação alta, com o Gerson fora da transição da defesa para o ataque e o Flamengo muito espaçado também, algo que não é comum nessa era sob o comando do Jorge Jesus. Tanto é que no final das contas, no primeiro tempo, o Flamengo teve 60% de posse de bola, mas apenas uma finalização ao gol. O River não foi um time que criou tantas oportunidades. Foram três finalizações, uma certa, justamente a finalização do gol. Essa marca de uma finalização do Flamengo foi a pior do clube desde outubro de 2017, num primeiro tempo de jogo. Número de passes certos, isso também chamou atenção. Apenas 153 do Flamengo no primeiro tempo contra 82 do River. Números que ajudam a entender as estratégias das duas equipes. O Flamengo tentando ter a bola, mas sem conseguir criar chances de gol. Enquanto o River, tendo pouco a bola, jogando muito na transição, com o Enzo Pérez ligando bastante o De La Cruz ou o Nátio Fernandes, chegando com mais frequência no gol, com menor número de passes também. E um outro detalhe das estatísticas dessa primeira etapa. 20 desarmes do River Plate e três apenas do Flamengo. Então o River foi muito eficiente na sua estratégia de jogo. No primeiro tempo, venceu por 1x0. Na volta para o intervalo, o River voltou controlando o jogo. Não vi muitas diferenças do primeiro tempo para os primeiros 15, 20 minutos da segunda etapa. Aos 13 minutos do segundo tempo, ao lance em que o Flamengo pede pênalti, na finalização do Gabigol, que a bola bate no cotovelo, se eu não me engano, do De La Cruz, para mim não foi pênalti nesse lance. A marcação encaixada na saída do Flamengo continuou complicando demais a vida do rubro negro. Aquele encaixe que eu citei já do Palacios, do Gerson, os dois jogadores de lado de campo, os dois atacantes, os dois zagueiros, com o Ilharão sobrecarregado nessa saída de bola. Porém, entre 24 minutos e 32, acontecem três alterações do River Plate com as entradas. Do Julian Alvarez, na vaga do Nátio Fernandes, aos 24 minutos. Do Lucas Prato, no Borré, aos 30 minutos. Aliás, aos 32, a do Casco, antes, aos 30 minutos. Então, o Julian Alvarez, no Nátio Fernandes, aos 24. O Paulo Dias, na vaga do Casco, aos 32. E o Prato, no Borré, aos 30 minutos. Essa é a ordem certinha. Então, Álvares, Prato e Paulo Dias, no Fernandes, no Borré e no Casco. Essas três alterações, para mim, foram determinantes na mudança da partida. E que coincidem também, um pouco antes, com a entrada do Diego. O Diego entrou muito bem na vaga do Gerson, que se machucou. Então, com o Diego em campo, o Flamengo já melhorou a sua posse de bola, tornando-a mais objetiva. O Diego conseguiu dar alguns passes entre linhas, quebrando a marcação do River Plate. E aí, o Marcelo Galhardo, que foi tão bem na leitura de jogo no primeiro tempo, na minha opinião, não foi bem nas alterações com essas três que eu citei. O Álvares, no Fernandes. O Prato, no Borré. E o Dias, no Casco. Paulo Dias, o terceiro zagueiro, entra pela esquerda da defesa, ainda com uma linha de quatro, mas sem já o avanço pelo lado esquerdo. O Julian Álvares entra em campo para dar o contra-ataque, a velocidade pelos lados. Não conseguiu executar isso. E, por fim, o Prato acabou sendo determinante de maneira negativa. Perdendo bola, inclusive, no lance do primeiro gol, entrou muito mal o Prato. No lugar do Borré, que estava bem demais na partida, mas provavelmente sentiu fisicamente o jogo. E aí, o Flamengo passou a ser melhor. Eu divido o jogo em quatro momentos. Divido o primeiro tempo e a segunda etapa, cada um em duas partes. O River foi melhor nas três partes iniciais, porém, não aproveitou as oportunidades que criou. O Flamengo, na última parte, foi melhor e aproveitou as oportunidades que criou. O time terminou o jogo com 60,7% de posse de bola, dez finalizações, cinco no alvo, passe certos, 336. Um time que, realmente, nos últimos minutos, conseguiu pressionar o River Plate. O próprio Marcelo Galeado falou, ah, o meu time desmontou depois do primeiro gol. É fato que não conseguiu reagir após o primeiro gol. Muito rápido também o intervalo dos dois gols marcados pelo Gabigol, aos 44 e 47, mas as três alterações feitas pelo Marcelo Galeado na segunda etapa, para mim, foram realmente determinantes para o Flamengo melhorar. As alterações pioraram o River Plate e o Flamengo soube lidar com isso muito bem. A entrada do Diego melhorou o time e, com o recuo do River, que chamou demais o Flamengo para o seu campo, o time brasileiro dominou esses últimos minutos e venceu por 2x1. O Diego, como eu disse, para mim, entrou muito bem no jogo. Rafinha e Felipe Luiz, os dois, tiveram uma atuação abaixo do esperado. Então, mesmo com o Flamengo tendo atuações individuais abaixo do esperado e, coletivamente, também, o River não se aproveitou disso nos três quartos iniciais do jogo, vou colocar dessa maneira, enquanto o Flamengo, no último quarto, aí sim, aproveitou muito bem as oportunidades. O Gabigol entrou para a história do clube. Falando um pouco sobre a conquista da Libertadores, e não apenas uma análise da partida. Jorge Jesus foi um personagem fundamental em tudo o que aconteceu no clube desde junho, quando ele assume o Flamengo. Jorge Jesus, e eu tenho dito muito isso aqui no canal, Jorge Jesus apresentou novidades ao futebol brasileiro. Não uma revolução, mas novidades. Mentalidade ofensiva, pressão sobre o adversário, plataforma tática diferente, uma rotação menor do elenco. Jorge Jesus realmente coloca seu nome na história do Flamengo, assim como esses jogadores. Se antes do jogo, nos dias anteriores, a torcida tanto cantou a música em alusão ao título de 81, certamente nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, teremos as músicas desses heróis da conquista da Libertadores de 2019. Flamengo que se preparou para tudo o que está acontecendo, se reorganizando estruturalmente, financeiramente. clube de maior torcida do Brasil, que finalmente demorou tanto tempo para isso acontecer, mas está acontecendo. O Flamengo está conseguindo impor um domínio no futebol brasileiro, em decorrência também do seu tamanho, da sua torcida. E caberá aos outros clubes brasileiros correrem atrás agora para não permitirem que o Flamengo consiga um domínio ainda maior nos próximos anos. Então, tudo o que está acontecendo agora com o Flamengo não é por acaso. É fruto de um planejamento que começou na outra administração ainda, do Bandeira de Melo, passa muito por essa administração no futebol, pelas decisões, pelas escolhas. E, acima de tudo, para mim, pelo Jorge Jesus, pela forma como ele mudou o comportamento desse time. Lógico que essa diretoria anterior não apenas acertou, cometeu erros também. Nenhuma diretoria perfeita, nenhum profissional do futebol é perfeito. Mas, enfim, o Flamengo está de parabéns. Foi uma grande final de Libertadores América. Mesmo o Flamengo não tendo a sua melhor atuação, longe disso, conseguiu vencer um adversário gigante. São os dois melhores times da América do Sul na atualidade, Flamengo e River Plate. Brilhante conquista do Flamengo. Toda a nação rubro-negra está de parabéns. Valeu, galera. Obrigado. Parabéns de novo para o Flamengo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E a gente se fala. Não, não precisa. E aí